E aí pessoal, sejam bem-vindos ao canal do Marco, prazer, sou o Marco Cara, um ano que eu não jogo Project Zomboid, por quê? Porque tinha dado um erro absurdo e eu só consegui resolver essa semana Quando eu conversei com o suporte da IndieStone Resolvemos, então a gente vai jogar aqui, né? Bora curtir uma gameplayzinha A gente vai ser um bombeiro e os praços são esses aqui, ó Magrelo, saúde fraca, baixa imunidade, estômago fraco, míope, semi-analfabeto, ruim de volante E a gente vai ter também andarilho, mãos ágeis, sortudo, audição aguçada e atlético Eu sou iniciante no Zomboid, mas vamos curtir essa gameplay e tentar não morrer E ver o que a gente consegue fazer A gente vai nascendo em Rosewood, somos um bombeiro do interior Vamos aqui criar o nosso personagem? Cara, eu quero botar o nome da hora nele Uma ilha de Miley Bota aqui agora Cyrus, pronto Miley Cyrus, masculino, cor da pele, vamos botar aqui Nossa, não, a outra tava boa já Estilo do cabelo, bora botar curto Não Forte militar, curto Dani, ducktail, espetado Ah, vamos deixar curto mesmo Cor do cabelo preto, né E vamos deixar aqui barba curta Da hora Nosso querido Miley Cyrus está pronto Ah, não pode faltar, né Tem que ter um óculos Óculos de leitura Porque a gente é... É míope Camisa havaiana Não, não quero Quero uma camisa formal Da hora Camisa formal E... Preta? Pode? Meias longas E sapatos Botas militares A gente tá com a calça de bombeiro já, né Somos bombeiro O nosso personagem Ele... Ficou trancado no quarto de bombeiros Vendo o mundo se acabar Os seus amigos morrerem E... Levantarem Do seu leito de morte Para comer Os seus outros amigos É isso Este é o fim dos tempos Oh, meu Deus Música de suspense Oh, não há esperança de sobrevivência, cara Que ansiedade E foi assim que você morreu Ou seja É a história da nossa morte E vamos morrer E ser feliz Vai um casfi Finalmente começou Vamos deixar o mapa dar uma carregadinha aqui ainda, né Temos um processador muito humilde E... Aqui é o nosso inventário Ok Primeira coisa que a gente tem que fazer Encontrar alguma coisa para a gente lutar Achamos ali Um... Achamos aqui, ó Galão de combustível Isso pode ser o último mais pra frente Temos uma barra de metal E... Um cano de metal Vou pegar esse cano de metal, cara A gente já pode lutar Se precisar Chave de fenda Vamos pegar Pegar essa silver tape também A gente tem que achar também, cara Uma... Mochila Vou pegar esse serrote Não precisaria pegar agora Porque eu não tenho mochila Mas... Caso a gente encontre a mochila Vai ser da hora Uma coisa interessante aqui, cara Ó Eu vou colocar essa jaqueta de bombeiro Ela... Ela esquenta E a gente vai ficar... Suado Só que como eu sou ruim no zomboide É... É meio que necessário eu utilizar ela Senão a gente vai de base muito fácil Uma coisa que a gente pode fazer também, ó É tirar a camisa de bombeiro Tirar a camisa formal E isso aqui vai diminuir o calor que a gente tem Tá sentindo, né A gente pode também rasgar isso aqui, ó E a gente já vai ter aqui Pano rasgado, tá vendo? Já tem pano rasgado Vamos dar uma olhada aqui nessa caixa de ferramentas Tem mais galão de combustível Chave inglesa Ó Perfeito Achamos um machado aqui, ó A gente vai equipando as costas E a gente já descarta o nosso caninho, né Cadê o cano? Cano de metal A gente já pode descartar ele Beleza Descartamos o nosso cano A gente achou aqui um capacete de bombeiro Vamos vestir também E eu acho que a gente já tá até pronto pra... Ó Martelo, cara Da hora Vamos pegar um O martelo a gente deixa no cinto Ok Temos outro machado aqui Outra chave de fenda Já tem coisas extras Mais machado, tá vendo? Machado de lenhador Quanta coisa boa Aqui é o lixeiro Uma coisa muito importante é catar o saco de lixo Ele não pesa nada E... Ele vai ser muito importante mais pra frente Quando a gente precisar de água Não tem ninguém aqui dentro Dá pra ver Analgésico Isso aqui é remédio Isso aqui é remédios Muito interessante Só que eu não vou pegar isso agora, tá? Vou esperar ter uma mochila Merendeira Ó, tem comida dentro Vamos colocar ela no chão Aí a gente pega o muffin E... Pega dessa aqui também A gente já conseguiu um pouquinho de comida Olha que delícia Pano rasgado e sujo Pano rasgado Esses panos rasgados a gente faz o que, ó? A gente lava eles Temos três panos E a gente pode utilizar esses panos como... Como... Algum... Alguma atadura A gente pode utilizar como atadura Vou pegar essa revestinha aqui também Vocês estão ouvindo? Eu estou ouvindo coisas aqui Dá pra você olhar fora da janela Ó Tem nada aqui Eu acredito que eu coloquei no modo apocalipse, tá? Ou seja, é porra louca esse modo aqui, né? Não tem ninguém nessa sala Olha só os amiguinhos ali Tem uma van de... Canal de notícias ali, cara Vamos dar uma olhada aqui nesse... Nessa sala Vamos ver o que tem Lápis Eu vou pegar esse lápis É, os amiguinhos já me viram, hein? Fita adesiva Vamos pegar também Fita adesiva Vamos ver... Já entraram Já entraram aqui, velho Cadê? Olha aí, ó Nosso primeiro já foi de F, hein? E tem uma chave de fenda aqui nela O que eu vou fazer? Eu vou tirar a chave de fenda e deixar no chão Mas não vou pegar Por que que eu tirei essa chave de fenda? Porque assim ela... Ela não desaparece quando o zumbi acudrecer A gente pega outro saco de lixo Tem uma garrafa de cerveja vazia Que a gente pode utilizar como... Contêiner de água, né? Recipiente de água Onde é isso? Olha só Nossa, eles resolveram entrar aqui Olha o nosso bombeirinho ali Fazendo a festa Anel, luvas longas Ah, essa luva não presta, não Calcinha, estampa de onça, cara Meu Deus Vamos vestir isso aqui Sutiã de onça Só, pelo amor de Deus Não cometam um erro Relógio digital metálico Vamos equipar aqui no pulso esquerdo A gente já pode ver a hora Isso é muito bom Jaqueta de couro Isso aqui é muito interessante Pra gente rasgar depois Então já deixa jogado no chão Cara, não cometam o erro que eu fiz Eu vesti o sutiã E a calcinha de oncinha Só isso Eu saí no mapa pelado Tomei-lhe... Dois cortesão de zumbi Na primeira vez que eles me agarraram As vezes a horda te pega Com muita facilidade E aí aconteceu comigo Eu acabei não morrendo Com dois cortes de zumbi Muita cagada Mas é isso Não cometa essa cagada Não adianta vocês colocarem Duas roupas ao mesmo tempo Porque vocês vão ficar com calor E vão se cansar Nesse jogo a gente se cansa com calor Quanto mais calor você produz Mais você se cansa Ou seja Essa roupa aqui Ela esquenta pra caramba A gente vai cansar muito Mas é por isso que eu fiz Um personagem porra louca A gente vai conseguir Lutar bastante Antes de se cansar Aqui tem carne moída Camarão Bacon Barra de granola Isso aqui eu vou pegar logo Isso não pesa nada Tá ligado? E se eu ficar com fome Eu posso comer muito fácil Aquilo ali eu tenho que esquentar Salgadinho Eu vou pegar também E a gente já tá com sede Tá vendo? Vamos ver se a gente acha Alguma coisa pra Panela Isso aqui pode servir Como recipiente de água Será que vale a pena? Eu vou pegar Refrigerante A gente pode tomar Isso aqui também Também não vai sair pegando Tudo que você vê pela frente Porque você tem um limite de peso Abridor de lata Isso aqui é muito interessante Abridor de lata É muito interessante Pra nós Então a gente vem aqui Toma água E a gente Enche a nossa panela Agora a gente já tem Uma fonte de água Já Ou não né? Tá muito pesado aqui Já tô quase no máximo Do meu peso Isso não é bom A gente tem uma chance De encontrar aqui Uma Uma mochila Nos banheiros Isso aqui é um banheiro Com cuidado Vamos procurar aqui Pra ver se a gente Acha uma mochilinha Camisa de bombeiro Bota militar Nada Camisa de lenhador Isso aqui vai ser interessante Pra gente depois Quando a gente for fazer A nossa Nossa casa Nosso portão Uma banana Vamos pegar essa banana Da hora né Nossa Olha isso Aqui é só os chuveiros Não vai ter nada A gente vai ter que encontrar Um lugar pra dormir Eu acho que eu já sei Onde eu vou fazer minha base Mas pra chegar até lá A gente vai ter que andar bastante E Provavelmente vai estar Cheio de zumbis Deixa eu ver como é que tá A condição desse machado A condição dele Não tá muito boa Talvez é interessante A gente Pegar um machado melhor É 12h40 O que que eu posso fazer aqui Eu acredito Que eu vou sair aqui fora Vou dar uma investigada Matar uns zumbis Voltar aqui pra dentro Dormir E me dirigir Pra casa Que eu tô querendo No caminho A gente pode achar Um zumbi com mochila Olha Tem uns amiguinhos ali Eles vão vir loucos Pra querer brincar com a gente E aqui Tem um bombeirinho ali Coitado Era meu colega de trabalho O cara morreu Cadê nossa banana Bora comer essa banana Bora comer essa banana aqui É isso Olha, eles já tão vindo brincar Calma aí, meu filho Nossa, que gatinha Meu Deus Eu vou ficar até com Nossa, fiquei mal Por ter matado ela Na moral Relógio digital Vamos jogar no chão Essas botas A calça É, minha filha Fiquei mal De ter matado você Você é muito linda, velho Olha só Tem três amigos aqui Pra brincar com nós É um carinha de obras No combate Não fiquem Empeitando todos Uma vez Dá uma porrada E se afasta Dá uma porrada E se afasta Caralho Tamo de meme, né, velho Meu Deus No terceiro zumbi, cara No terceiro zumbi Meu Deus, cara Olha só Foi um mordido no pescoço Porra, cara Interessante ter um Um cachecol, tá ligado Eu fiquei de palhaçada, cara Eu falei Bate e sai E eu mesmo não segui meu conselho Olha que merda Eu acho que a gente vai morrer Mas bora ver Vai que a gente tem a cagada A gente é só tudo Vai que a gente tem Nossa, mais um bombeiro aqui Vai que a gente comete O enorme crime De sobreviver a um corte de zumbi Nossa, a Julia Era você, Julia Nossa, a Julia Era minha colega, velho Meu Deus Ai, caralho Julia com seu sutiã preto Julia, eu vou deixar você confortável Tá mal, velho Pronto Fique confortável aí Mano, que crime que eu cometi Que crime que eu cometi Ok A gente tá com dor Já não é mais interessante A gente fazer nada aqui Fora de casa, tá ligado Lutar desse jeito, então E detalhe Quando você é arranhado Por zumbis Tem 25% de chance De você virar zumbi Quando você é cortado Você tem 75% de chance De virar zumbi E quando você é mordido Você vai virar zumbi Então a gente já começou Esse vídeo aqui Com a dúvida Viramos zumbi Morremos Vamos descobrir Caraca No terceiro zumbi Olha só Olha a nossa saúde Como é que tá A gente matou 12 zumbis Meu Deus 5 horas de vida Fala meu rei Cheguei Cheguei Olha a mulher Olha a bundinha A bundinha dela Como balança Colar de crucifixo Vamos vestir pra dar sorte Tamo com um colar de crucifixo Aqui, velho Tomara que isso me dê sorte Apelar até pra Jesus agora Tá crancado Esse carro parece que tá muito bom Nossa, tá perfeito Trancado Não posso quebrar a janela dele Não posso quebrar a janela dele? Não posso quebrar a janela dele? Eu não sei porque não apareceu a opção do quebrar a janela Por que que eu quebrei a janela do passageiro? Câmera analógica Cartão de crédito Tem nada aqui Porque a gente dirige pelo lado do motorista E aí O zumbi pode te pegar pela janela Rádio Sacola Elástico Microfone Silver tape Vamos pegar o silver tape E revista rádio de guerrilha A gente pode criar um Rádio amador improvisado com ela Eu vou pegar essa revista E não sei pra que Porque Eu vou ter que voltar pra cá Pra dentro depois É as loucuras que a gente comete no game Né, velho Tem coisas que a gente faz Só por instinto E Não tem um porquê É assim que Que é a vida Ó Uma galerinha aqui Tem uma galerinha ali E aqui A delega de foda-se Temos três amigos já Vindo pra brincar Não cometa o erro que eu cometi Bate e sai Bate e sai Se vira Beleza Aqui a gente pode empurrar Ah, bate logo Caiu Beleza Colar longo de prata com esmeralda Jamais tirarei alguma colagem Por esse fixo Pra Pra colocar esse colar aí Tem outro amigo aqui Só uma É o Rasha Kuka, cara Bombeiro Rasha Kuka Tira o relógio dela Na real Eu já poderia estar desmontando Esses relógios, né Eu tô com Chave de fenda já Meu Eu sou doente, velho Eu sou doente Mas relaxa Relaxa que vai dar tudo certo Vamos comer um quarto Aqui dessa barrinha de granola Olha, pra onde é que essa galerinha foi? Tinha uma galerinha aqui, ó Eles foram lá tudo pra janela Olha, tá vindo Vem a Jane Jane Vem a Jane Pra quem não sabe Essa aqui era a Jane, tá? Meu Amiguinho demais Não gostei Não gostei Cliquei errado Fui muito lento Essa aqui é a Lúcia Meu Deus Você eu não conheço, cara Quem você era? Ei Lúcia Foi de bala Não me agarre Cuidado Cai aí no chão, cara Olha eu vencer Por que você pintou seu cabelo de rosa, meu irmão? Tá horrível Fica me pisando na cara Paletó desgastado Munição de nove Jaqueta de delegado de polícia É isso A gente já tá aqui coberto de sangue, hein? Vale Cyrus, coitado Ah, eu não falei antes Você enche o recipiente de água Ele bebe automaticamente se tiver na sua mão aqui, ó Essa caixinha aqui é a sua mão Sei lá Seus bolsos É isso Ele bebe automático Você não precisa ficar tomando água, entendeu? Eita Chega aqui, chega aqui Os amiguinhos estão vindo E deve ter que assustar os zucos também Não, não Os zucos estão de boa Caralho Quatro Esse aqui foi mordido no peito Nossa, uma mordida no peito de um zumbizinho Deve ser boa, hein? Meu amigo Deve ser gostoso Calma Não deixa eles Se agruparem em você, cara Pelo amor de Deus Beleza Camiseta de policial Eu não vou tirar isso, não, velho Se lasque Essa jaqueta eu vou tirar Pode ser interessante depois Ali é um chapéu de policial no chão É isso A gente tá ferido Pode ser que a gente vai virar zumbi aqui, tá? Pode ser que a gente já morreu, cara E aí a gente começou bem Esse primeiro episódio, hein? Coisa linda Ó, um amiguinho tá vindo É bom quando vem de um a um Nossa Essa aqui era a Denise, cara Meu Deus Débora Caraca Cold Vou tirar Colete Vou tirar também Eu não vou colocar o colete agora Porque eu já tô com essa roupa de bombeiro Mas pode ser que se a gente pegar uma roupa mais fraca A gente utiliza o colete Tá ligado? Pegando um amigo aqui Ah, olha ele aí Tava procurando você, cara Marcela O que é isso, cara? Upamos machado Ou seja, a gente vai ficar mais forte com os machados Analgésico, isso aqui é interessante Só que eu não vou tomar agora Velocidade de precisão reduzida Eu poderia tomar pra passar essa dor Mas eu acho que é pouca e... Tem pouco zumbi aqui, não precisa, mano Eu tomei aquela mordida de vacilo, cara A gente pode lidar com vários zumbis aqui Com esse personagem que eu criei É que eu também não tô com prática de jogar zumbi, né? Tem um ano que eu não jogo Esse coldre, mano Eu já vou vestir Eu queria, na verdade, achar um coldre duplo Temos alguns carros ali Ok Por que que eu jogo os relógios no chão? Porque depois a gente pode desmontar E aí ele dropa sucata eletrônica E a partir da sucata eletrônica A gente pode reparar o nosso gerador Bora quebrar essa janela aqui Não atraímos ninguém A puxadura tá quebrada Coisa linda, né? Então esse carro aqui já não vai ser o nosso Mas a gente pode olhar o que tem dentro dele Aí, finalmente achei o lugar certo Ok Fósforos Blupen Blupen God God Blupen, cara Achamos Querida Blupen Ela que eu queria Acho que a gente não vai morrer mais Achamos o Blupen Piercing de ouro modelo prego No nariz Cadê, mano? Vestiu o pinça Vestiu Só não dá pra ver Ó, tem mais amigos aqui Vamos dar conta logo desse aqui E a gente vai investigar esse carro E aí a gente volta lá pro nosso quartel de bombeiros E passa a noite O quartel já tá ali E a gente vai descobrir se a gente morreu ou não Ó, uma chave Chave do Dash Bull River Eu acho que vai ser esse cara aqui, ó Muffy Vamos comer esse muffin Ó, o coração do carinha tá Tá mil, velho Milhão É, a gente pra 3 zumbis A gente já tomou ele um Um corte Não tá certo de tá com ele Olha essa Tá careca ela, velho Como assim, mano? Eu não conheço você Por que você tá careca desse jeito, cara? Nossa, que loucura, meu Abre duas de cartas Tava com Cueca de estampa de onça Nossa, se eu não já tivesse com a calcinha, mano Meu amigo Se eu não já tivesse com a calcinha Eu ia botar aquela cueca ali, velho Essa bichinha aqui Tá com um cacetante Calma aí Tá de boa Nossa, tem uns que demoram pra morrer Não é, velho? Tem uns que demoram pra morrer Sei lá Tem várias pancadas E Fica de pé ainda Pistola M9 Ela tá com munição Tá com 14 munição Eu vou pegar essa pistola Eu vou tirar o colete dela A camisa de policial Eu vou tirar esse pobre também E vou tirar esse cacetete Mas não vou pegar o cacetete, tá? Eu não curto o cacetete É contundente, curto ele Eu gosto de armas Que pega as duas mãos De preferência machado Porque o personagem é bombeiro, né? Vocês perceberam que ele upou O nível de machado muito rápido? Então, é isso Esse é o poder do bombeiro E ele é muito forte Com machados A chave que a gente pegou Não era esse carro Não é Mapa anotado Mapa de Louisville Vamos pegar esse aqui Pegar esses fósforos Peraí, peraí Descranca o porta-malas Nada de bom Nada do que a gente já não achou Então, pode ser desse carro Que a chave Será que é? É dele Temos um amigo aqui Calma aí, meu amigo Até agora a gente não achou Um zumbi com mochila, mano Isso não é muita sorte não, hein? Nosso personagem é sortudo E a gente já foi cortado E não achamos uma mochila ainda Será que vamos ter que ir na escola Atrás de mochila? Cigarros Cigarro da câncer, tá? Não fume Descrancamos o porta-malas Tem saco Pneu Garrafa vazia Esse que eu quero E agora a gente vai voltar lá Pro quartal de bombeiros Ó Nove horas da noite A gente tá sonolento Temos aqui a arma Olha ela aí, ó A gente vai disparar? Não vai, né? Ejetar carregador Engatilhar Vamos ver esse carregador aqui Cadê ele? Pistola M9 Refri Carregador de M9 Munição de 9mm ela usa E a gente Vocês lembram que a gente pegou Uma caixinha de 9mm ali? Você pode pensar É um sinal divino Você tem que usar essa arma Mas não, cara Se você usar essa arma aqui Você tá fodido Não use as armas de fogo Pelo amor de Deus A não ser que seja uma emergência Uma emergência muito grande Vamos abrir essa caixa de munição Quantas munições tem agora? 30 munições Você pode pensar que é muito Não é 30 munições não é nada Fechamos a porta A gente vai subir Tomar um banho Comer alguma coisa E dormir Não sei se a gente vai morrer aqui, tá? Mas se a gente acordar bem Foi um primeiro episódio bom até Não é? Limpando o quartel de bombeiro Meu Deus Olha só A gente vai pegar essa panela Com água Botar aqui Aí a gente Lava Eu mesmo Lavado Aí a gente lava Todas as roupas Tá tudo cheio de sangue, né? Ok A gente lava Cara, a gente não terminou de lavar as roupas Olha só Tá lavando Ok O que que dá pra lavar agora Não dá pra lavar nada Então a gente enche a nossa garrafa vazia Acredito que seja mais leve do que a panela A gente pode comer o muffin, né? Tomar o resfri Por que que eu tô com 11 pano rasgado É pano rasgado pra caramba Eu achei que eu tava só com 3 Ah, detalhe A bandagem tá suja Você não precisa limpar Não precisa Não precisa fazer nada Só deixa ela aí Você só precisa se manter alimentado, tá? Temos aqui Pipoca de micro-ondas Vamos pegar essa pipoca E a gente não tem faca aqui, né? Pô, a gente já podia ter achado uma faca, velho Pra gente poder cozinhar alguma coisa Dá pra gente abrir as latas E comer É interessante também A gente ter uma colher pra comer Com uma colher equipada na mão Caldo em cubo Macarrão Macarrão com queijo Sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar a... O bacon Vou colocar no fogão Vai pro fogão, bacon Meu Deus Vem pra cá Peguei Agora a gente vem aqui no fogão Liga Cadê o bacon? Coloca o bacon aí É nesse bacon que tá Vamos em configurações Aumentar a temperatura Não temos um micro-ondas aqui Pra pipoca Cara, a gente não tem um micro-ondas Que tristeza, hein? Vamos comer só o bacon mesmo Tá cozinhando, ó Aê A gente vem aqui agora Desliga Temos bacon fresco cozido A gente come um E vamos descobrir agora Se a gente morreu ou não Sentindo muita dor pra dormir Eu esqueci desse detalhe A gente vai tomar os analgésicos Aí vocês podem falar Ah, você não viu nem o programa de TV Cara, eu fui mordido Eu não sei nem se eu vou sobreviver, cara O programa de TV não... Não vai fazer muita diferença Nas nossas vidas, né? A gente pode Ver tudo que tem no programa de TV A gente pode ver Pelas fitas de VHS E a gente tá no interior A gente não vai precisar Muita coisa de programa de TV Talvez na carpintaria A gente vai precisar, né? Armadilhas As outras coisas Mas... Tudo isso... Tudo isso tem remédio Vamos dormir Espero que a gente acorde bem e saudável Vamos tomar um casfui aqui Sentindo dor Olha A gente não tá enjoado Isso é um bom sinal? É um bom sinal Não é o melhor sinal do mundo Mas é um bom sinal A gente não está enjoado Então, o que a gente vai fazer? Deixa eu ver se eu desliguei o fogão Se você não desligar o fogão Pega fogo na casa, tá? Ótimo, tá desligado Meu Deus, o que... Mano, me bate essas brisas Também, tá ligado? Será que eu fiz tal coisa? Meu Deus Não sei se eu fiz tal coisa Aí eu fico nessa neura A gente tem essa arma aqui Temos machado Temos machado E o que a gente pode fazer agora? Trocar ou... Substituir esse machado por um machado bom Vamos, cadê? Cadê o machadinho? Machadinho, machadinho, machadinho Tem um machado aqui, ó Opa Esse aqui não tá tão legal também Esse aqui também não tá tão legal Na real, estão todos iguais Então o que que eu vou fazer? Não vou fazer nada Vamos pensar aqui, pessoal A gente já tá com um episódio de mais de meia hora Vale a pena a gente tentar limpar o Delega de foda-se Enquanto a gente ver se foi transformado ou não? Eu acho que eu vou limpar o Delega de foda-se Vamos lá? Vamos lá, limpar o Delega de foda-se Olha só Já chegou mais amigos ali, velho Parece que eles spawnam, né? Não é possível que tenha mais Não é possível Spawnou, cara O joguinho é sacana E aí com roupa de bombeiro ainda Só que esse aqui tá com a calça furada Karma Olha, quase, quase Quando é uma horda grande Você tem que bater só uma vez Só e vazar, tá? Se não Eles acabam te agarrando Aqui são três São poucos Mas quando eles se juntam Em grande número Olha Se fosse uma horda Eu acho que teria me agarrado aqui agora Olha, agora Agora teria me agarrado Ok Nada de interessante nesse zumbi E nesse daqui Calça de bombeiro Vamos tirar Bota militar Perfeito estado Vamos tirar também Tirar também E esse óculos Cadê meu óculos? Cara, meu óculos caiu, né? É mesmo Eu tô sem óculos E eu sou milp Olha só, manos Será que é esse óculos que eu tava? Acho que não, viu? Era o meu óculos Nossa, eu nem vi a hora que ele caiu Caraca Você tem que ficar ligado nisso aí também Se vocês pegarem um personagem milp O óculos fica caindo toda hora Inclusive, eu vou pegar aquele óculos ali E vou deixar no inventário Jorge Meu Deus Você também foi pego, cara Meu amigo Você sempre tava presente Me ajudando na minha vida Esfregando minhas costas Me ajudando a malhar Caraca, Jorge Todos os meus amigos morreram Licinha Meu Deus Até você foi pega Olha 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 Feio Caralho Barbudão louco Vindo aí, ó Bravo Feio Faca de manteiga God God Faca de manteiga Vamos lá Temos um refri Vamos tomar esse refri A gente só comeu ontem de noite Refri é bom pra dar energia Tá ligado Dá prazer a uma vida vazia É bom você tomar refri A gente vai entrar aqui na delega de foda-se Limpar ela Ver o que tem de munições aqui Pra gente já poder fazer alguma festinha nessa cidade É... Remover vidro quebrado Removemos Tá aberto Nem precisava ter removido vidro quebrado Eu gosto de remover Porque vai que eu preciso escapar, né? Vai que eu preciso escapar correndo Aí tem vidro quebrado E você se corta Já fica ali Meu Deus De onde você vê, mano? Caralho, cara Gravata de encaixe Ui Eu ia chamar você de Júlia No susto Mas você não é a Júlia Você é a Maria Gravata de encaixe Será que isso dá proteção? Não dá Caraca, que susto, mano Opa Chega aqui Caralho, tia Você tá seca Morreu no crack Ó Aqui é o arsenal da delegacia Vamos desmontar Vamos desmontar Tem um zumbi aqui, ó Vamos ver esse zumbi logo Que tá me dando Tá me dando arrepio, cara Ali, ó Tem sangue ali Deu pra ver Tá no banheiro Será que são dois? Cara, eu tô com medo É um só Tá com a Magno Revolver Magno Tá com quatro munições Eu vou deixar aqui no chão Eu não vou pegar Delícia, né? Opa Tem um colete aqui também Uma coisa que eu não fiz Deixa eu analisar a nossa roupa Proteção Antebraço 50%, 50% 70%, 100% Pescoço Zero Virilha 20% Por que Minha virilha Tá com 20% De proteção Como é que analisa A roupa, hein, gente? Deixa eu ver aqui Cadê a nossa Calça Vamos inspecionar Nossa calça Tá de boa E ela Ah, e a roupa de bombeiro Ela não pode ser reparada Tá de jeito nenhum Capacete de moto Cacetete Coldre Óculos de aviador Caceteador Uts Olha que da hora Só falta um donut Aqui na nossa mão Agora Beleza Aqui tá A barra aqui tá limpa O que temos aqui? Outro banheiro Ah, não vai ter nada, né? Tá fechado Opa Chapéu de xerife Olha o chapéu do Rick aí, ó Rick de The Walking Foda-se Roupas de polícia Coldre Sapatos Ninguém tem um coldre duplo, cara Óculos de aviador Jaquete de delegado Vamos descobrir agora O que que tem Na delega de foda-se O que que é isso aqui? Uma sala de vigilância Ok Seja o que Deus quiser Agora a gente vai conseguir Armamento Temos uma maçaneta Furador, caderno Folha de papel Coldre duplo Um coldre duplo Aí a gente Cadê o nosso coldre? Coldre 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 Cadê o nosso coldre? Aqui, ó Bota pra lá Eu quero comer também Um pouquinho de cereal, velho Vou comer metade desse aqui Olha só Temos uma caixa de munição De nove Temos dois carregadores Também Vamos abrir Esse aqui São três caixas Nossa Cadê os carregadores? Tinha três carregadores Ali, velho Eu peguei Ó Temos cento e dezoito munições Tamo com dezessete quilos Olha só Munição Carregador de trezentos e oito Cara Da hora Carregador de trezentos e oito Ali Se a gente achar um rifle Vai ser muito da hora De utilizar ele Mas eu acho que o rifle É só bom Quando Quando você Tem Muita Perícia com arma Não é o perícia O nome Mas Vocês entenderam Tem mais caixa de nove Aqui, ó Espingarda Caixa de munição Trezentos e oito Também Tem munição de espingarda E tem um espingarda Aqui E aí Deixa eu ver, ó Inserir carregador E os carregadores que tinham ali? Não tinha três carregadores de nove? Nove milímetros? Cigarro Donut Faca de manteiga Mapa anotado Mapa de luz e viu Munição de nove milímetros Pipoca de micro-ondas Cara, não tem carregador, velho? Como assim? Ah, loucura, né? Então, pessoal Eu acho que era isso Que tinha aqui na Na delega Foda-se Não tem mais nada De interessante aqui, velho Não tem mais nada De interessante Impossível Caneta Revista Óculos Vitaminas Cola Cola é interessante também, hein? Pra reparar as coisas E não pesa nada Fósforos Elástico Eu queria terminar esse vídeo Vendo se eu já Se eu já fui de F Porque eu acho que sim, tá? Cacete Caixa de papel É isso que tem aqui na delegacia Não tem mais nada Isso aqui é só uma sala de auditório Não tem nada Passar coisa ali Sei lá Aulas Aqui deve ser a sala do delegado Tem cigarros Nós não somos fumantes Mas vamos Dar um pouco de prazer Pra esse cara aqui, né? É isso aí, cara Pode ser que você morra hoje Nossa, que cigarro bom Vamos Encher nossa garrafa d'água A gente tá com calor Será que é por causa Da nossa gravata? Gravata de encaixe Tirando ela Acho que não é por causa disso não, né? E é isso, guys A gente não achou uma mochila ainda Olha só Mais um policial aqui E nenhuma viatura Não Podre Cacetete Revolver M36 Deve ser Munição de 38 Ou pode ser Sugestão do próprio nome, né? Revolver M36 Munição de 36 Eu preciso de alguma coisa Que proteja o pescoço Revolver M6 M625 Cacetete Colete A opra tava de colete também? Não tava Nada de bom aqui pra nós Tem filha, né? Pode ser Blupen Nossa, como eu me aprevi Dizer que não tinha nada de bom Nesse carro, mano Tem um blupen Meu Eu sou horrível, velho Outra blupen Mas agora eu não posso pegar Não, muito aí Bora pegar esse Zé aqui Carteira Vou pegar essa carteira Não tem nada de bom, cara Você é um Vascado Igual eu Pega blupen Tá tudo descrancado Não tem chave Do carro Chave de fenda Galão de combustível Silver tape Papel higiênico Hum Pode ser interessante isso aí Vai que eu sinto a vontade De cortar o rabo do macaco Ok Temos mais amigos ali Eu acho que a gente Vai terminar esse vídeo Dormindo novamente No corpo de bombeiros Camisa de lenhador Colete policial Cara Eles spawnam mais zumbis ali Não tem condição Simplesmente Não tem condição De ter mais zumbis Não tem condição Como assim Tanto zumbi assim Mapa anotado Mano Eu tenho que ler Essas coisas E jogar no chão Na moral Até agora A gente não tá Enjoado Tá Olha os amiguinhos Vindo ali Tudo querendo brincar Poderia gritar aqui Poderia Mas vai atrair Muita Muito amiguinho Eu não dou conta Só dou conta de poucos Venha Olha Cara Que relógio bonito Esse seu Relógio digital preto Mapa anotado Vou pegar esse mapa E a gente vai ler Essas coisas depois Olha o tribunal de justiça Eu acho que é um tribunal de justiça Só vi justiça Só vi o nome justiça Nem li o resto Nem sei ler também Mapa de luz Viu Jaqueta de couro A gente vai tirar Couro é interessante A gente ter Pra poder rasgar depois E pegar tiras de couro Aproveitar que ainda É três e dez da tarde Vamos dar uma limpada Aqui e ver O que a gente encontra Nesses carros Velocidade de movimento Reduzida Tem uns amiguinhos Aqui Pou Ok Limpamos tudo Tem mais dois grupinhos Tem uma dupla E um grupo Eu acho que eu tô fazendo Muito barulho Porque Esse cara tava de costas Como era pra ele ter vindo Eu acho que é o barulho Que eu faço Tá ligado Tá atraindo bastante Zungui Assim Por exemplo Aqui ó Os três Estão de costas Meu Como é que eu faço Pra atrair um por um Acho que não tem como Eu atrair um por um ali Cara Eu já tô perto Da casa Que eu quero ficar Se pá A gente já vai ficar Nela Opa Já tá vindo um ali Tá com roupa de academia Hein Gatinha Pena que você não me dava bola Quando eu era mais novo Agora eu quero que você se lasque Gargantilha com safira Putz Cara Que coisa linda Olha essa De vestidão Meu deus Que deus E você de roupa Comprida Cai porra Cai véi Acho que eu tô fraco Assim Curceira de ouro Tá no pulso esquerdo Relógio digital Metálico Luvas longas Vestido longo Antidepre... Como uma moça linda assim Ó Chave do chevalho Erneala Como uma moça linda assim Tem depressão Que isso Meninas lindas Não tem depressão Tem Não faz sentido Claro que tem Bobagem Nossa Tô vendo muito anime Muito anime de virgão Na moral Eu tava vendo Aluguel a namorada Revista eletrônica É pra aprender Sensor de movimento Engenharia Engenharia Alumínio Ó Era desse carro Que achava A chave Blupen 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 Tem gasosa A gente já achou Um carro Que sorte Mano A mulher morreu Com um carro Bonzinho aqui Na garagem Caraca Meu Olha isso Tá perfeito Taco de beisebol Outra arma boa Bom A gente vai transferir Aqui ó Os cigarros Vou pegar só Chegou 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 Pei Pei Nossa Eles Estão gostando De mim Será que eles vieram Com o som do carro Não Caralho Caralho Ele errou Mano Eu errei A hitbox Dela Como assim Se fosse Numa horda Morto Morreu Se morreu Caraca Caraca Meu Deus Meu Deus Tem mais Adivinha Zumbi Pelo amor de Deus Bom Talvez Para limpar Nossa casa A gente vai Precisar De um carro Dependendo Dependendo Da quantidade De zumbi Mas eu não queria Quebrar esse Esse carro Tá muito bonito Eu preciso ver Boa Machado O pão Machado Já Que isso Caneta vermelha Sai pra lá Eu quero caneta azul Talvez Talvez A gente vai Ter que limpar Nossa casa Com um carro E eu não sei Como a gente vai Fazer isso Porque eu não quero Quebrar esse carro Aqui Eu realmente Não quero Quebrar esse carro Mas se precisar A gente vai Utilizar ele Para Limpar A casa A audição Aguçada É muito Bom Na moral Você escuta Os Na casa Do chapéu Brinco De ouro Modelo De argola Ah Moleque Olha o estilo Disso aqui Caraca Meu É doido Você é doido Cara Tamo Só no estilo Revista Revista De guerrilha Palavras cruzadas Salgadinho Acho que eu vou ficar Mano Vou botar serra Vou botar tesoura É Tá pronto Agora a gente Precisaria Ter Uma Mochila Cara O que eu vou fazer Já é Seis da noite A gente vai Aqui na rua Com muito cuidado Lembre-se Que a gente É ruim de volante A gente dirige Devagar Olha quanto Zumbi E a gente Vai atrair Tudo Para o lugar Onde a gente Vai dormir Boa ideia Olha A gente não Passa dessa Velocidade Ó Eu tô aumentando A velocidade Do carro Aqui Não passa Não passa De 30 por hora Isso é bom É bom Porque Você não Não sofre Acidente E se sofrer Não vai acontecer Nada Desliga o carro Aí a gente Entra aqui A gente Tá cansado Tá vendo Nossa mano Foi muito top Essa expedição De hoje Foi muito top Caraca E agora A gente vai Descobrir Se conseguiu Ou não Sobreviver É que a gente Foi mordido A gente vai Descobrir Agora A gente Tá vivo Ou não Tá É o Personagem De Zumbod De Shirodinger Você pode Estar Vivo Ou morto Depende De Se você Foi infectado Ou não Caraca Vamos limpo Vamos lavar Todas as roupas Agora também Olha Olha isso Cara Olha o nosso Brinquinho Nossa gargantilha Meu Deus Coisa linda Olha como A gente tá Bonitão Encher Nossa garrafa D'água E a gente A gente ainda Não Não Encontrou Uma Mochila Tanto de zumbi Que a gente Matou Quantos zumbis Matamos Nesse primeiro Episódio 80 zumbis Já Olha isso 80 zumbis Que loucura E a gente Não conseguiu Nada ainda Pra vocês Verem Como a vida É injusta 80 zumbis E nenhum Tinha uma Mochila Vamos ligar Esse fogão Aqui Não Ligo Ligo Logo Que já Tá Na potência Massa Camarão Fresco Cru Carne Moída Fresca Crua E aí A gente Avança Aqui Congelando Aí Descongelou Cozinhou Camarão Cozido Tira ele A moída Ainda Tá fresca Aê Olha Que delícia Cara Lata de milho E lata de revila Isso aqui A gente Vai levar E botar No porta Malas Do carro E eu Acho Que a panela Também Vou levar Essa panela Porque a gente Pode cozinhar Estamos Pesados Mas não Faz problema Não tem problema É Oito e meia Da manhã Oito e meia Da noite Que da manhã Tá maluco Olha o cara Oito e meia Da noite A gente Vai fazer Mais uma Palhaçada Aqui Antes de dormir Tira aqui A calça Tira o capacete Tira a jaqueta Estamos aqui Caracterizados Prontos Para fazer O que? Exercícios físicos É muito bom Fazer exercícios físicos Logo depois De tomar Um mordidão No pescoço Vinte minutos Vamos lá Para ficar cansado Logo Peraí Vocês já fizeram Isso aqui Mano Isso cansa Para caralho Cansa Para caralho Faz Faz isso aí Eu desafio Vocês fazer Dez bumps Por dia Não no zumbage Na vida real Ó Já estamos Ofegantes Cansado Ele consegue Fazer mais um pouco Ele consegue Fazer mais um pouquinho Bora lá Até não aguentar mais Aí ó Estamos muito cansados O que a gente faz Agora Não vai me dizer Nossa Eu estava com medo Do analgésico Ter acabado Não Ainda tem bastante A gente Veste a roupa Né Por que tirar a roupa Para fazer exercício Porque a roupa Te esquenta E quando você esquenta Você se cansa Ou seja Se você fazer de roupa Você vai fazer menos Tá ligado É isso Agora a gente Come aqui O que a gente O que a gente Fez né Ó Camarão fresco Come Camarão não enche Barriga né Cara Vamos ver Não encheu Tanto assim Matou a fome Pelo menos Comeu um quarto Da carne moída E Estamos bem alimentados É agora ou nunca Vamos descobrir Vamos descobrir se a gente Vai acordar enjoado 9h40 da noite Estamos cansados Vamos acordar lá Pelas 5h da manhã Eu acho 2h 2h 3h 4h 5h 6h 6h40 da manhã Pessoal A gente não Tá enjoado Ou seja A gente escapou E a gente Tá aqui Com dor ainda Não é Fadiga do exercício Tá É por causa do Do nosso Machucado Aqui Que merda Bora botar aqui Pra não arrasar Tá infeccionado Mas isso não é problema Isso não dá problema Não Manos Escapamos da infecção É isso Escapamos da infecção A gente não Vai virar zumbi Então o que a gente vai fazer No próximo episódio A gente vai pegar o carro Vai Ir no posto de gasolina Encher ele de gasolina E lógico A gente vai ter que limpar O posto de gasolina E a gente vai ter que Limpar a nossa casa E ajeitar a nossa casa Pra onde a gente vai Sobreviver o resto do game todinho Até a gente morrer Não sei quando a gente vai morrer A gente vai morrer Nenhum desses planos Quase morremos aqui No primeiro vídeo Quase morremos no primeiro vídeo Que loucura É isso A gente tem aqui Um machadão Temos a nossa Pistolinha de 9mm Tchá Olha que delícia Eu queria ter mais carregadores Pra ela Pra não precisar ficar Enchendo o carregador Tipo ele vai tirar E vai ficar colocando Um bala por bala lá Igual como se fosse um revólver Então se você tiver mais carregadores Deixar eles já cheios Ele só tira E coloca Não é? Da hora Quer ver só? Eu não vou disparar aqui Cara Ó Carregador de M9 Descarregar Ó Tá descarregando Tá vendo? Agora Eu vou É Inserir o carregador Olha aí Não tem como inserir o carregador Não Inserir carregador Olha só Ai que burro Dá zero pra ele Como que tinha bala Nesse carregador Cara Não tinha bala Ai que ódio Na moral Que ódio Desse jogo Jogo Do demônio Botas militares Jogo do demônio Né véi Eu não quero nem ver Como é que tá De zumbi lá fora Porque tá Tá até com nevoeiro Cara Meu amigo Chave Vamos botar aqui Nosso chaveiro Ai Que saco Né véi Tá no modo apocalipse Aqui tá Modo apocalipse Apocalipse Total Meu amigo Do céu Ainda bem que eu já limpei Essa parte aqui Mas os zumbis Que estavam lá em cima Eles devem ter descido Tudo pra cá Agora É isso Vamos encerrar aqui Com essa cagada Que a gente fez Próximo episódio A gente vai encher Esse carro de gasolina Limpar o posto E limpar a nossa casa Lá pra gente Preparar ela Pra morar Valeu pessoal Fui Não se esqueça De deixar o like No vídeo E comentar Alguma coisa Da hora Não comente Pesteira Pelo amor de Deus 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 Pelo amor de Deus